Olá, público superjovem! Eu sou a professora da Escola Fantástica. E eu sou o Sapo Jorge! E hoje é um dia muito especial. Estamos aqui para celebrar mulheres incríveis de todo mundo no Dia Internacional da Mulher. Nesse vídeo especial, vamos conhecer mulheres fantásticas que deixaram sua marca no mundo. Vamos começar nossa jornada cheia de aventuras e aprendizados? Preparem-se para se divertir e se inspirar com as histórias que eu vou contar. Vamos lá? Bora! Eu quero aprender! Eu quero aprender! Cleópatra foi uma mulher muito importante que viveu há muito tempo no Egito. Ela era uma rainha muito famosa e poderosa. Ela foi a última rainha do Egito. E ela também era muito inteligente e muito bonita. Nossa! Que legal! Eu adoro história! Vamos agora para o nosso país? Então, existe uma mulher muito famosa, talentosa, chamada Fernanda Montenegro. Peraí! Esse nome não me é estranho! Ela atuou em filmes e novelas que muitas pessoas gostam de assistir. Ela é como uma contadora de histórias, mas na frente das câmeras, interpretando diferentes personagens. Uau! Marie Curie. Agora vamos dar um pulinho na França para conhecer uma cientista muito esperta, chamada Marie Curie. Ih, professora! Sabia que eu amo ciência? Hum! Sério? É, sim! Pois então, sapo Jorge. Marie gostava tanto de descobrir coisas novas que até os pequenos pedacinhos invisíveis, chamados átomos, queriam ser encontrados por ela. Ela era tão inteligente que ganhou dois prêmios Nobel e ajudou a manter todo mundo seguro com as suas descobertas. Vamos agora para os Estados Unidos, onde três supermulheres trabalhavam na NASA. Nossa! Essas ajudaram alguém a ir para o espaço? Sim! Essas três amigas, Catherine, Dorothy e Mary, eram tão boas em matemática que até os números ficavam impressionados. Elas ajudaram os astronautas a viajar para o espaço com seus cálculos mágicos e sua amizade incrível. E agora, sapo Jorge, vamos correr até o Brasil? Sim, 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 sim! Agora, vamos falar de uma jogadora de futebol superpoderosa. O nome dela? Marta. Uau! Eu quero ser bom assim como ela! Impressionante, sapo Jorge! Você já é muito bom! A Marta é uma verdadeira rainha do futebol e nos ensina que meninas podem jogar futebol tão bem quanto os homens. É verdade! Futebol é para meninos e meninas! Isso aí, sapo Jorge! Agora, vamos falar sobre música. Aqui no Brasil, vamos falar sobre Chiquinha Gonzaga. Ela adorava música. Ela foi a primeira maestrina do Brasil. Chiquinha mostrou para todos que as meninas também podem fazer música e ser muito talentosas. Ela foi uma verdadeira pioneira e merece ser lembrada no Dia Internacional da Mulher. Ela nos ensinou que podemos seguir nossos sonhos e fazer coisas incríveis. Eu adoro música, professora! Olha só! Ser aventureiro também é ser companheiro! Você é muito engraçado, sapo Jorge! Eu também adoro música! E por último, mas não menos importante, vamos pintar um quadro colorido com a ajuda de um artista incrível, chamada Tarsila do Amaral. Opa! Eu já estou preparado para pintar! Tarsila pintava quadros tão bonitos que até as cores dançavam de alegria. A beleza do Brasil em suas pinturas nos ensinava a ver o mundo de maneira colorida e especial. Uau! Ai! Que aventura emocionante conhecer essas mulheres incríveis! Pois é, sapo Jorge, muito incríveis! E vamos celebrar todas as mulheres especiais no Dia Internacional da Mulher! E lembrar que cada uma delas nos inspira a sermos corajosos, criativos e gentis todos os dias! Assim como as nossas mamães, vovós, titias, professoras da escola! Bem lembrado, professora! Isso aí! Certo, público super jovem? Espero que tenham gostado de aprender hoje e até o próximo Lucas Tum Ensina! Dá tchau para o pessoal, sapo Jorge! Tchau, pessoal! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau! Tchau!